Incentivada pelos pais, ela começa sua carreira aos 3 anos de idade. Hoje o meu parceiro é aqui no Dias Estúdio com a cantora Priscila Gouveia. Vem comigo que o passeio com o Junior Penny só está começando. Da minha tristeza, me diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe uma perece, que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Oi Priscila, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você. Eu queria iniciar você me falando sobre esse início de carreira aos 3 anos de idade. Eu comecei a cantar aos 3 anos de idade, comecei a cantar na igreja. O meu pai sempre foi, assim, meu pai tecladista e regente do coro da igreja. E a minha mãe sempre cantou também e aí desde pequena já era incentivada a cantar. Naquela época, que música que você cantava? Que tipo de música você chegava no lugar, 3 anos de idade, eu vou cantar porque cantava. Assim, eu lembro pelo que meus pais falam pra mim, que eu cantava muito uma música que se chama Faça um teste. Faça um teste. E tu lembra da música? Tem muita gente que não percebe o quanto Deus tem a nos dar. Não acreditam em suas preces. Estão sempre prontos a parar. Foi um programa de televisão, o Ídolos. E como foi essa experiência? Foi em 2008. E foi algo assim, que... Sabe quando você... Ah, vou tentar, mas não tem muita expectativa, né? Porque a gente sempre ouve que tem que ser uma indicação, você tem que conhecer alguém. Eu não conhecia ninguém. Então, aí eu cheguei, fui lá no Sambódromo, do Rio de Janeiro. Cinco mil pessoas inscritas. Nossa! Falei, pô, cinco mil pessoas inscritas? Mas eu vou tentar, eu tô aqui. Aí, teve a primeira fase, que a gente primeiro canta numa tenda. Aí, fui cantando na primeira tenda, eu passei. Cantei na segunda tenda, passei. Tinha a terceira tenda, passei. E daí, 300 pessoas dos cinco mil foram selecionadas pra fazer o teste com os figurados. lá no hotel no Rio de Janeiro. E assim, eu tava bem tensa, bem nervosa. Mas uma coisa que eu nunca esqueci, que aconteceu quando um dos jurados vira e fala assim, independente do seu nervosismo, fica claro que a música está de verdade dentro. E eu tenho assumido isso na minha vida, porque eu sinto que eu nasci pra isso. Aquele momento, a sua sensação, visualizando aqueles jurados na tua frente, e sabendo que milhões de pessoas estavam te assistindo. Qual foi a sensação da hora que você tava lá? Eu tive medo do que eles iam falar pra mim. Amor. Porque você sabe que o que é feito em vídeo, fica guardado pra sempre. Eu saí de lá, porque só uma pessoa ganha, rola uma frustração. Mas... Eu fiquei um ano assim, porque eu achava que o que definiria a minha carreira, o que definiria a mim como cantora, era ganhar aquele programa. Hoje eu sei que não. O que define se a gente vai fazer sucesso ou não, é você se esforçar, amar... Es cuidar muito. Então, esforçar, amar o que você faz e colocar Deus na frente da sua vida. Você é casada, tem uma filha, família, como é que é isso? Cantar, cuidar da família, como é que você administra isso? Sei lá. Não, 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 tô brincando. Assim, é... Eu tenho uma filha de três anos, Laís, né? Já canta linda, finado, maravilha. Meu marido, na verdade o segredo é você ter alguém do seu lado que apoia o que você faz. Meu marido me apoia muito. Tem algum projeto, alguma coisa em vista que você queira fazer? Então, assim, é... Tem uns dois meses que eu assumi que eu quero trabalhar diretamente com música, né? Então, como eu já tô como regente, né? E canto ando em dois lugares. A gente tem investido o nosso tempo, né? O tempo e dedicação a gente quer fazer... Eu digo a gente, porque eu não tô pensando sozinha como cantora. A gente, eu digo eu e os músicos, porque a gente quer fazer um trabalho em conjunto. Então, assim, é... Investi em músicas autorais. Eu fui pesquisar um pouco de você e eu vi que você tá cantando agora samba. O samba tá entrando nesse seu repertório. Queria que você falasse um pouco do samba também. Tá. É... Na verdade, começou pela MPB. O que que foi? Eu vim gravar um vídeo chamado Brigas, que é uma música cantada pelo Tom Jobim, pela Elisa e Regina. Aí gravei Brigas, foi o Everton Dias que falou comigo, né? Depois eu gravei Chega de Saudade e gravei É do Gonzaguinho. Mas, de repente, quando eu comecei a montar repertório, o Ricardo Borges, que já tocou ouvir um vídeo. É um grande músico, né? Um ótimo profissional. A gente botou toda a vida. Aí o Ricardo me apresentou uma música da Marisa Monte. Não é da Marisa Monte. Cartola, né? E cantado pela Marisa Monte, que é preciso me encontrar. Porque eu posso cantar sorrindo, vou estar transmitindo uma mensagem bonita pras pessoas. É isso que eu quero. Então, assim, longe do meu repertório é MPB e samba. Ah, legal. Então, canta sorrindo um pouquinho pra mim também. Que eu quero ver você cantar. Que eu preciso andar Procuraria procurar E o canão chorará Quero assistir o sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer Quero viver Deixe-me Preciso andar Vou por aí A procura E pra não Chorar Chorar